Queria que vocês recebessem esse meu amigo que acabou de cortar o cabelo com um jovem cego Fábio Rabin E aí, mano? Que vacilo é esse, hein? Olha aí, mano, como é que vocês estão? De boa? Tamo junto, hein? Queria falar desse tema aí, mano, que infelizmente a gente tem que falar porque tá revoltando todo mundo Eu acho que tem que ser punido o Sérgio Ramos Vai se ferir, tirou o salá da Copa, mano Cês viram esse jogo, mano? O Real Madrid e o Liverpool, cês viram, meninas? Eu vou falar uma coisa, mano, esse goleiro do Liverpool, cês viram, cês iam querer ver Que até eu quis dar pro cara Mas, mano, o cara falhou mais que o nosso governo, né? Porra, véi O apelido desse cara é goleiro Tim Porque, mano, não pega, véi Bizarro, né, mano? Já o Real Madrid, mano, os caras não param de ganhar, véi Eu dei o apelido pra esse time também Strogonoff De tanto que tem Champions Isso foi uma piada especial Uma piada especial aí pros amantes do futebol, tá bom? Agora, mano, vamos falar dessa situação crítica que nós estamos vivendo mesmo, viu, velho? O Brasil tá tão caótico que na Síria os caras tão falando Pray for Brazil O bagulho tá foda, mano Pô, tô com saudade do dia do 7 a 1, sabe? Meu sentimento tava melhor esse dia, né, mano? Cê não tá ligado? Na fronteira, os caras tão fugindo pra Venezuela Os caras tão querendo voltar Maduro, por favor, abre las puertas del infierno O Brasil tá tão sem direção Que tão chamando o Fábio Assunção pra dirigir o país Pelo menos ele acelera, né, mano? E, mano, tudo começou há um tempo atrás Tô brincando Esse negócio de, mano, porra, alta Que bizarro, né, mano? A alta da gasosa Meu Deus do céu Tava tão caro Que, mano, eu juntei minhas milhas Pra pagar a corrida do Uber, velho Aí, o que que aconteceu, mano? Com o passar do tempo, né? Os caras fizeram greve Porque o bagulho tava um absurdo E acabou, velho Acabou tudo Acabou a gasolina Jura Cheguei no posto Eu falei pro cara Completo O cara colou as figurinhas da Copa no meu álbum Mano Não tem mais, velho Não tem mais Sinistra a situação, velho Eu sei que eu tenho que escolher um lado E, de verdade, nessa situação Eu tô do lado dos caminhoneiros, entendeu? Inclusive eu, em casa, mano Falei, me empolguei Botei uma regata, mano Bonezão Botei a barriga pra fora Peguei uma puta gorda Sacanagem Brincadei Aí, mano, eu cheguei e falei Somos todos caminhoneiros Aí minha mulher falou Me dá uma carona pra Interlagos Falei Nem fuder, né? É longe Eu não dirijo até lá Não sou caminhoneiro, mano Mas eu apoio os caras Eu acho que o governo Tá agindo errado, inclusive, mano Chamaram o Marum Pra falar com os caminhoneiros Tem que chamar o Marone, né, mano? Que é o dono do Bahamas, mano Vai levar aquelas putas Imagina os caminhoneiros Vendo as minas do Bahamas Os caras acostumados Com aquelas minas de estrada, mano Eles vão ver a mulher e falar Eita porra Essa puta é aditivada O bagulho é louco, né, mano? Eu acho que esse nosso presidente É um otário, viu, mano? Porque o cara, na boa Teve problema com tráfico no Rio Ok Chama o exército Mas, mano, problema com caminhoneiro O cara chama o exército, velho Que covarde, né, mano? Acho que é por isso que a esposa Tá com ele Porque, mano, em vez de transar Ele chama o exército também Que babaca, mano E, mano, só uma coisa Eu queria fazer um apelo aqui De verdade pro nosso país Porque a situação Eu tô do lado dos caminhoneiros Mas não pode chegar numa situação crítica, né? Pra você ver que tá faltando comida No supermercado Se não, mano Olha como que a gente pode ficar aqui, velho Aí o país acaba, gente Muito obrigado, valeu Até a próxima Até a próxima